E aí, minha galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui mais uma vez de volta, para trazer mais uma, agradecendo o carinho de cada um de vocês, a participação de todos, e pedir a quem não se inscreveu que se inscreva, dê o seu like e vá apertando o sino aí, que eu vou por aqui agradecendo e tocando essas músicas maravilhosas, beleza? Obrigado pela atenção, cheiro no coração de cada um, e vem comigo, minha joia, Zivaldo Andrade. O mundo que seu maior erro fui, na verdade não sei o que fiz pra você me deixar, me desculpe chorar, mas é que sinto tanta saudade, do seu corpo sobre a nossa cama, juntinho ao meu, As carícias e beijos e abraços que você me dê, você pode até não mais voltar, mas procure entender, e ninguém vai te amar como eu, isso você vai ver, as palavras que saem de mim, vem do meu coração, São palavras sensatas e sinceras, não tem uma em vão, é uma pena você me escutar, e não me entender, e ninguém vai te amar como eu, isso você vai ver, Se amanhã você vier me procurar, e não me achar, é porque já te esqueci, não vá pensar, que eu nunca te amei, sabes que até chorei, pra você voltar pra mim, Se amanhã você vier me procurar, e não me achar, é porque já te esqueci, não vá pensar, que eu nunca te amei, sabes que até chorei, pra você voltar pra mim, Você hoje faz questão de dizer, que já me esqueceu, fala pra todo mundo, que seu maior erro fui eu, na verdade eu nem sei o que fiz, pra você me deixar, Me desculpe, me desculpe, chora, mas é que sinto tanta saudade, do seu corpo, sobre a nossa cama, juntinho ao meu, As cariças e beijos e abraços que você me deu, você pode até não mais voltar, mas procure entender, E ninguém vai te amar como eu, isso você vai ver, as palavras que saem de mim, vem do meu coração, É uma pena você me escutar, e não me entender, e ninguém vai te amar como eu, isso você vai ver, Se amanhã você vier me procurar, e não me achar, é porque já te esqueci, não vá pensar, que eu nunca te amei, Se amanhã você vier me procurar, e não me achar, é porque já te esqueci, não vá pensar, que eu nunca te amei, Já me esqueci, até eu chorei, pra você voltar pra mim,